O presidente da República, Michel Temer, se reuniu nesta terça-feira com líderes da base aliada no Senado Federal. Na abertura da reunião, o presidente destacou os avanços alcançados pelo país durante o governo dele. O presidente aproveitou a oportunidade para afirmar que o Congresso foi essencial para a recuperação da economia brasileira e pediu apoio para aprovar mais reformas. Veja como foi. Eu quero, se me permite, uma breve alocução logo no começo da nossa reunião, para depois também, ainda que rapidamente, ouvi-los. Mas a primeira palavra que quero dar é uma palavra de agradecimento ao Congresso Nacional. Eu fiz isso com a Câmara, estou fazendo com o Senado, porque, na verdade, nós... Eu até pedi para distribuir uns dados aí aos senhores, para os senhores verificarem como nós crescemos nesses 17, 18 meses de governo. Eu não estou falando de um governo de quatro anos ou de oito anos, mas de um governo de 17 meses, 18 meses, sendo certo que quatro meses inaugurais foram meses de interinato. E nós conseguimos fazer, eu digo aqui toda a modéstia de lado, mas nós conseguimos fazer, com apoio do Congresso Nacional, coisas e questões que eram tratadas há muito tempo e que jamais foram levadas à frente. Basta verificar os índices aqui, eu não vou lê-los para não cansá-los, mas é impressionante o que nós temos obtido. E é interessante que, sem embargo, em um dado momento, nós termos tido uma atuação, digamos, com vistas a impedir a sequência do governo. Hoje, está mais do que nunca, eu tomo a liberdade de dizê-lo mais uma vez, está mais uma vez robustamente demonstrado que o que se procurou, na verdade, foi impedir o prosseguimento da presidência da República por um gesto mesquinho, menor, pequeno, de dimensão ínfima, que era impedir o presidente da República de nomear o sucessor. Foi uma coisa, assim, de um tamanho minúsculo. E isto, lamentavelmente, convenhamos a trabalhar o país. Eu, olha, a partir de ontem, eu tenho feito reunião de líderes, reuniões com os membros da Casa Civil, hoje reuniões com uma parte do Ministério, eu dividi o Ministério em núcleos, hoje fiz uma reunião do Núcleo Social e pude constatar o quanto aquelas atitudes desarrasoadas, para não dizer irresponsáveis, prejudicaram o país há cinco, seis meses atrás. E, sem embargo, disso, isto é que eu quero ressaltar, o país não parou, porque as pessoas dizem, agora o país vai parar, e o país não parou. E não parou, volto a dizer, graças, em primeiro lugar, creio eu, a nossa natural resistência, ou para usar um termo muito em moda hoje, a nossa resiliência. Nós conseguimos sustentar o governo ao longo desse período, mas, naturalmente, com o apoio do Congresso. Não fosse o apoio do Congresso, volto a dizer, não teríamos esses índices extraordinariamente positivos que temos aqui. Eu ressalto, dentre tantos, um deles, que é a questão dos ocupados, daqueles que ou têm carteira assinada, ou não tendo carteira assinada, têm emprego informal, ou, se não têm emprego informal, retomaram uma atividade. E retomaram a atividade, exatamente, em função da abertura de crédito que nós fizemos, microcrédito para microempresa, pequena empresa, etc., etc., o BNDES, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, etc., e, com isso, nós obtivemos, só nesse último trimestre, ocupação para 1 milhão e 40 mil pessoas. Não é isso? 1 milhão e 40 mil pessoas neste trimestre, a significar que a economia tomou rumo. E é interessante que, quando se pretendeu paralisar o país, a verdade é que, nesses cinco, seis meses, é que o país, depois de vencer a recessão, que os primeiros meses, na verdade, foi uma tentativa, uma busca incessante de costear, de contornar a recessão, e, contornada a recessão, o país começou a evoluir. Interessante é o registro que nós devemos fazer com muita ênfase, porque as pessoas diziam, repito, naquele momento o país ficaria paralisado, e paralisado não ficou, ao contrário, os grandes índices, presidente, surgiram precisamente nesses últimos cinco meses de governo. E agora está tomando um impulso, podem ver as notícias todas, as notícias todas são favoráveis, varejo crescendo, a produção de carros aumentando enormemente, o anúncio de um grande Natal, a arrecadação aumentando, já aumentou em dois meses seguidos, substancialmente, portanto, o país está tomando rumo. E, mais uma vez, eu digo, nós temos que saber que, também, com toda a modéstia colocada de lado, eu acho que, como nós temos uma formação institucional muito acentuada, e uma formação institucional pautada, em primeiro lugar, pelos critérios jurídicos assentados na Constituição. Mas, como os critérios jurídicos assentados na Constituição, eles ressaltam o Estado democrático, evidentemente, estão a ressaltar a ideia de que o Legislativo não é um apêndice do Executivo. Ao contrário, ele é um partícipe do governo, ou seja, Legislativo e Executivo trabalham juntos. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu fui, Omar Aziz, três vezes presidente da Câmara dos Deputados, e sentia que o Executivo, de alguma maneira, tratava o Legislativo como uma espécie de apêndice. Eu não fiz isso, ao contrário. Eu aqui cheguei e logo disse, nós vamos governar juntos, Legislativo e Executivo. E deu certo. É interessante que, nos mais variados momentos em que nós propusemos, convenhamos, temas difíceis, aquela questão do teto dos gastos, e vocês se recordam que era chamada de PEC da Morte, porque nós iríamos acabar com a educação e saúde. O nosso único objetivo, ao tomarmos assento na Presidência da República, era eliminar a educação e eliminar a saúde. Enfim, prejudicar ainda mais a saúde no nosso país. E, ao longo do tempo, verificou-se que isso não aconteceu. E, diferentemente, até, embora a matéria fosse de difícil tramitação, foi aprovada significativamente com uma votação extraordinária na Câmara e no Senado. Outro exemplo, muito rapidamente, estou falando rapidamente para não cansá-los demais, mas a reforma do ensino médio, eu conto sempre que eu fui presidente da Câmara dos Deputados pela primeira vez, em 1997, já se falava da reforma do ensino médio. E ela não aconteceu. O que aconteceu ao longo do tempo foi a fala, a manifestação, de que as pessoas que faziam o fundamental, o ensino médio, não sabiam falar português, não sabiam multiplicar, não sabiam dividir, etc. Quando chegou nas nossas mãos, o ministro da Educação me trouxe, ele disse, vamos fazer por medida provisória, porque se fizermos por projeto de lei, será mais um projeto que ficará por muito tempo lá no Congresso Nacional, como outros tantos repousaram em columes, digamos assim, durante 20 anos no Congresso Nacional. Fizemos, por medida provisória, grandes debates, tal como aconteceu com a teto dos gastos, que foi aprovado, e que era um desastre para o Brasil, escolas foram tomadas, movimentos mais variados, etc. O Congresso Nacional aprovou a reforma do ensino médio, que logo depois, em pesquisas feitas pelo Ministério da Educação, na área educacional, revelou que mais de 92% da área educacional é favorável à reforma do ensino médio, que era ansiada há muito tempo. De outro lado, vocês sabem a questão da modernização da legislação trabalhista. Você falar em direito trabalhista era uma coisa perigosa, porque a primeira ideia, alardeada equivocadamente e data vênia maldosamente por aqueles que se opunham, é que a reforma trabalhista era para tirar direito de empregado. Eu estou fazendo aqui um breve retrospecto de tudo que foi feito ao longo do tempo, começando, naturalmente, pelo agradecimento ao Congresso Nacional, pelo apoio extraordinário que deram ao governo. Você foi ministro, você sabe disso. Sem o apoio do Congresso, nós não teríamos chegado onde chegamos. Especialmente não teríamos, peço a gentileza de entregar este folheto, onde chegamos, com os índices extremamente positivos, que hoje estão à vista de todos. E eu estava falando aqui das várias reformas que fizemos, e estava, depois de passar pelo teto dos gastos, pela reforma do ensino médio, estava falando da reforma trabalhista, que as pessoas acharam que não ia dar certo. E deu certo. Deu certo pautado pela ideia do diálogo, porque houve um diálogo intenso entre o setor empresarial e o setor dos empregados. Tanto que nós chegamos a um ponto comum que permitiu a reformulação trabalhista no nosso país, que, no dizer de muitos analistas, agora, a partir do dia 11, quando entra em vigor, quando ganha eficácia definitiva a lei trabalhista, pelo menos alardeia-se que o número de empregos vai aumentar sensivelmente. De fora parte, os 1 milhão e 40 mil ocupados neste último trimestre, alardeia-se que outros tantos milhões serão ocupados depois, agora, com a entrada em vigor da reforma trabalhista. De fora parte, a questão das empresas estatais, que foram fruto até de projetos que tramitaram pelo Congresso Nacional, vejam que as empresas estatais, antes deficitárias, hoje são todas superavitárias. O valor das ações aumentou sensivelmente, em todos os pontos. Então, eu estou fazendo esse relato para dizer que essa tese reformista que nós conseguimos fazer, levar adiante em 16, 17 meses de governo, foram coisas ansiadas por muitos governos anteriores, pelos governos que não conseguiram levar adiante, não levavam adiante essas propostas mais ousadas. Eu dou exemplo da repactuação da dívida dos estados. Vocês se recordam quantas vezes os governadores estiveram no Legislativo, não é, Eunice? Ali é, muitas vezes, patrocinado por você e outros tantos, pedindo a repactuação da dívida dos estados. Nós chegamos aqui quatro meses depois, senador. Nós, Pedro Chávez, nós repactuamos a dívida dos estados quando houve a repatriação, municípios e estados com grande dificuldade, de fora parte a divisão do principal, do tributo, nós acabamos também dividindo a multa com estados e municípios, embora não houvesse obrigação legal. E isso, sabem os senhores, foi o que salvou os municípios no final do ano passado, por força de uma medida provisória, que eu editei a propósito dessa divisão, no dia 30 de dezembro, permitiu que os prefeitos fechassem o seu balanço. De fora parte ainda, no caso dos municípios, a repactuação, o parcelamento da dívida dos municípios com a Previdência Social. Isso é uma coisa que vem de muito tempo e os municípios inadimplentes não conseguiam ter uma solução. Nós repactuamos mediante um parcelamento de 240 vezes, 240 meses. Estou dando brevíssimos exemplos de fora parte de uma centena de outras medidas que nós tomamos, sempre com apoio do Congresso Nacional. Vocês sabem que até hoje nós não tivemos uma negativa do Congresso Nacional. Tudo foi aprovado, tudo que é amplamente discutido. A questão do petróleo, do pré-sal, o Serra teve muita atuação nisso, se não foi até o autor, se for o autor, a divisão, a participação obrigatória da Petrobras na partilha do pré-sal. Nós derrubamos isso e vejam o que está acontecendo com as privatizações e concessões que nós estamos fazendo com grande sucesso. Enfim, foi um governo de 16 meses que ganhou uma velocidade extraordinária, sem embargo daqueles que queriam colocar pedras no caminho, porque as pedras no caminho foram superadas. Então, eu quero, com esses esclarecimentos, também colocar aos amigos do Senado Federal que nós precisamos muito de prosseguir nas reformas. Eu quero, depois disso, fazer uma simplificação tributária. Eu já não falo tanto em reforma tributária, porque tantas vezes falamos em reforma tributária que o vocábulo, a expressão fica um pouco gasta. Mas se nós conseguirmos uma simplificação tributária, uma espécie de desburocratização tributária, que eu estou pedindo para trabalharem nisso, e, naturalmente, os senhores senadores têm projetos lá, têm estudos, têm debates sobre esse tema. Se nós conseguirmos, além disso, ainda fazermos a simplificação tributária, nós teremos praticamente fechado um ciclo de reformas importantes para o nosso país. Então, eu até peço desculpas pelo entusiasmo da fala, mas é que, quando eu vejo esses índices, quando eu verifico, como hoje, ao fazer a reunião do núcleo social do governo, dos ministros do núcleo social, o que tem sido feito, o que está programado, o que está sendo feito e o que será realizado, o ministro do entusiasmo até o nosso discurso. Mas o fundamento principal, se eu pudesse sair daqui e dizer qual foi o objetivo dessa reunião. Primeiro, agradecer o apoio do Congresso Nacional e dizer que, efetivamente, nós governamos juntos, nós instituímos quase um semi-parlamentarismo, ou, se quiserem, um semi-presidencialismo. Nós instituímos isso na prática, sem embargo de não termos, digamos assim, uma fundamentação jurídica para tanto. mas nós fizemos isso. E, ademais disso, também um relato que eu fiz, e os senhores já conhecem, de todos os dados extremamente positivos que nós tivemos neste período. E, para finalizar, o apelo de que nós insistíssemos um pouco na sequência das reformas fundamentais para o país. E, para finalizar, o apelo de que nós mantemos. E, para finalizar, o apelo de que nós fizemos,